E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamber? Novinha fica de quatro que hoje eu vou te comer Eu vou te enfiar o peru enquanto você vai gemer Pode vir, vem com a piranha, tá doidinha pra meter E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamber? Ele gosta de fuder no clima especial Ele gosta de fuder no clima especial Desde 2007 eu vou sentando no seu pau vai vai Desde 2007 eu vou quicando namorada Desde 2007 eu vou sentando no seu pau vai vai Desde 2007 eu vou quicando namorada E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamber? E aí, qual vai ser? Tu vai chupar ou vai lamber? Vai filha da puta safada, chuva gostoso minha vara Chupa sua filha da puta, hoje a noite cê chupa de graça Vai filha da puta safada, chuva gostoso minha vara Chupa sua filha da puta, hoje a noite cê chupa de graça E aí, qual vai ser? Tu vai lamber? Tu vai chupar ou vai lamber? Vai filha da puta safada, chuva gostoso minha vara Chupa sua filha da puta, hoje a noite cê chupa de graça E aí, qual vai ser? Tu vai lamber? Tu vai chupar ou vai lamber? Tu sombra de graça, chuva gostoso minha vara E aí, qual vai lamber? Tu vai lamber? E aí e aí e aí e aí e aí e aí